Júlia, 11 anos de carreira, né? Você comemorou ano passado 10 anos, já 11 anos. Como é pra você estar aqui nesse evento que é tão tradicional na cidade? Pois é, na Paraíba eu me sinto em casa, que a gente é vizinho aqui, né? Ah, pra mim é bom demais. O povo paraibano, eu amo o povo paraibano. Pra mim é satisfação imensa. E o que o público pode esperar desse seu show de repertório? Ah, eu posso esperar. O nosso show é muito eclético, vai do Líder Gonzaga até o Safadão, enfim. Tem música nossa estourada também. Todo mundo online pro Júlia, mano. Primeira vez aqui, seu José? Primeira vez, primeira vez. Como é, ó, você tá vendo aí que tá lotado, né? Então a responsabilidade é grande. Pois é, a gente, são 11 anos como você falou, mas todo show tem aquele friozinho na barriga, tem aquela responsabilidade. Mas a gente vai fazer o possível pra dar tudo certo. Júlia, a expectativa para o show daqui a pouquinho? Pois é, a expectativa é tudo maravilha. Tocar na Paraíba sempre é gostoso demais. Terra do Forró que eu considero é o estado da Paraíba, é bom demais. Muito obrigado pela sua participação aqui e bom show. Obrigado a vocês, obrigado muito mais. Obrigado, um ótimo show. Tamo junto, obrigado.